Bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Domingo, dia de jornada um pouco mais longa em cima da bicicleta. Estou a contar fazer uma volta que já fiz em tempo. Mas que acho que não te comentei aqui no canal a volta dos 3 castelos. Fiquem por aí! Fiquem por aí! Fiquem por aí! Fiquem por aí! Nosso wealth! Fiquem por aqui! хватa! Fiquem por aí! Fiquem por aqui! O primeiro já está. Agora em direção de Setúbal até ao Forte São Filipe. A Fortaleza e não o Forte São Filipe também já está. Levo 48 km, ainda não são 10h, 9h55. Agora vou fazer o meu segundo pequeno almoço. Aproveitando que estou aqui em Setúbal para a Confeitaria da Rábida. E depois sigo em direção a Sibora. Bora! Atendendo-se que na sexta-feira já andei na Serra. Hoje não tenho que ir lá voltar. Vou em direção a Cécil, mas depois sigo em direção a Picheleiros. E depois apanho a 379 até Sesimbra. Para a derradeira. Eu diria que o pior já passou. Esta subida de Picheleiros, o que vale é que ela não é muito comprida. Mas caramba! Fica o melhor para o fim. E aí? E aí? E aí? Bem pessoal, o vídeo de hoje vai ficar por aqui. Foi uma volta de 110 km com 1.200 de acumulado. Uma boa jornada em cima da bicicleta. Agora da parte de tarde é aproveitar o Paris-Roubet. Com a certeza que vai dar Mathieu Van der Poel. Não é que não goste. Gosto. Mas era fixe talvez um outro vencedor que não o da edição passada. Seja como for os pedidos da praxe. Gostando aqui do conteúdo, subscreva o canal. Deixem o vosso apoio com um goste ou um comentário. Partilhem com os vossos amigos. E vemo-nos no próximo vídeo. Um grande abraço. Siga!